O Brasil tem novo recorde na produção de grãos. Um novo levantamento divulgado nesta terça-feira apontou resultado de 185 milhões de toneladas. Um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O destaque foi para a segunda safra do milho, que teve um crescimento de 13% e produção estimada em 44 milhões de toneladas. A soja registrou aumento de quase 23%, com produção de mais de 81 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou uma nova estimativa para a safra de quase 186 milhões de toneladas, 14,7% maior que a de 2012. De acordo com os dados, o arroz, o milho e a soja são os três principais produtos, que somados representaram 92% da produção e responderam por 86% da área a ser colhida.